Então, boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo no canal TJ na área com mais um vídeo para vocês Então, de dia a pessoa deixa aquele like e subscrever no canal, assina aquele sino das notificações para não perder vídeos aqui no canal do TJ O meu amigo Eduardo, um brasileiro pediu para a gente falar sobre um acontecimento que está acontecendo aqui o que aconteceu quase 20 horas o que está acontecendo entre os Estados Unidos e o Brasil não sei se posso dizer porque envolve o vice-presidente Joe Biden esse cara está aparecendo esse nome está aparecendo na tela esse carinha aqui que mora logo ali então, aconteceu uma coisa que envolve a Amazônia e Bolsonaro sempre disse que a Amazônia é do Brasil tem a ver tem a ver com o Brasil resolver os problemas da Amazônia, então meio que o pessoal não consegue entender isso eu já vi uma matéria sobre isso e estamos aqui a falar mais sobre isso porque também a França tem tratado com o Brasil sobre a Amazônia e tudo mais é algo meio complexo tá ligado? dá para lá ver o que está acontecendo aqui o cara é um advogado político norte-americano já foi vice-presidente já foi vice-presidente de ano 1973 já de 2009 de 2009 a 2017 o cara foi vice-presidente e tudo mais e tem uma matéria aqui do G1 vamos lá ver J Biden cita a destruição da floresta brasileira durante o debate com Trump nos Estados Unidos WTF o candidato democrata acusou o presidente de não usar o seu poder para intervir ele falou ainda em ameaçar o Brasil WTF com consequências econômicas significativas durante o primeiro debate presidencial nos Estados Unidos WTF a coisa está a pegar sério porque talvez a matéria aqui é de dia 30 dia 30 é hoje dia 30 é hoje o candidato democrata a presidente dos Estados Unidos J Biden citou a destruição da floresta tropical brasileira ao criticar o seu adversário do presidente Donald Trump que tenta a reeleição e Trump vai tentar a reeleição durante o primeiro debate entre eles então quer dizer que o J Biden está a usar o que está acontecendo na Amazônia para tentar ganhar votos com isso é isso que ele está tentando fazer porque se ele citar uma coisa que está acontecendo em um outro país em um debate é para tentar conscientizar o outro pessoal a dizer que Trump não tem impulso suficiente para lidar o que está acontecendo com a Amazônia é isso mas se a Amazônia não é dos Estados Unidos para poder entender não é isso vamos aqui Biden acusou o Trump de não usar sua influência para ajudar e a defender a natureza e prometeu que caso seja eleito tentará reunir outros países para agir nesse sentido inclusive ameaçado o Brasil economicamente nossa mano vamos ver outra matéria que tem aqui Donald Trump e Joe Biden troca acusações em primeiro debate acalorado o candidato a presidente dos Estados Unidos discutiram temas como composição do Supremo Acorde pandemia de coronavírus e violência sobre o coronavírus em protestos raciais primeiro está aí uma coisa boa se debater protestos raciais e sobre coronavírus tá ligado tem um bagulho muito interessante debater do que debater um bagulho que não tem nada a ver com os caras é debate quente Trump e Biden evidenciaram discordância sobre Supremo Acorde pandemia economia e protestos antirracistas ok mas é um bagulho tipo é uma coisa que que não só tipo tipo eu não sei eu não entendo tá ligado é uma coisa que envolve o Brasil eu acho que tipo cabe aos brasileiros de resolver da melhor forma isso em vez de tipo a os caras estão nos Estados Unidos tipo bem longe lá tipo tem a América do Sul tem a América do Norte tá ligado então eles estão tipo na América do Norte os caras estão na América do Sul e eles estão querendo o que resolver um bagulho não sei mano não sei querendo usar a informação mas ok bora lá ver o esse vídeo aqui hoje do mundo militar os caras fizeram um vídeo e vamos lá ver esse vídeo aqui já avisei que vai dar merda isso caros amigos bem vindos a mais um episódio de hoje no mundo militar um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais neste vídeo falaremos sobre a ameaça ao Brasil feita ontem pelo candidato democrata a casa branca Joe Biden que disse que dará ao nosso país 20 bilhões de dólares para cuidarmos da Amazônia mas se não o fizermos sofreremos sanções econômicas se você quer mostrar o seu apoio e incentivar o canal 20 bilhões de dólares dá quantos bilhões de reais eita dá muito 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 basicamente agora o real tá quase 5 dólares né então serão quase 100 bilhões de dólares não 100 bilhões de reais quase não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e se ainda não está inscrito inscreva-se já e as aliás inscreva-se aí se quiser ser membro do canal seja membro pelo pelo link na descrição do vídeo ou pelo botão que está aparecendo aí link do canal do hoje no mundo militar o vídeo vou deixar na descrição do vídeo vai lá conferir aí ok e o sino das notificações para não perder nenhuma novidade como todos nós sabemos a Amazônia é um dos recursos mais valiosos do Brasil não apenas em termos de flora e fauna mas também em termos de minérios com o subsolo da região escondendo riquezas incalculáveis e num mundo com cada vez maior escassez de água doce a bacia do rio Amazonas concentra cerca de 20% de toda a água doce líquida da terra todas essas riquezas a fauna e a flora os minérios e a água doce transformam aquela região no maior ativo do nosso país imagina se decidiram começar a explorar essa área aí imagina se não explorar essa área talvez tipo meio que treta imagina se começaram a explorar essa área o que vai ser pode vir a dar uma guerra enorme tá ligado? tipo o mundo inteiro entrar em guerra por causa da Amazônia que tá no Brasil, tá ligado? um ativo que como devem imaginar atrai a cobiça de muitos outros países como por exemplo a França que há anos vem mostrando um discurso bastante crítico e agressivo com relação ao Brasil e a Amazônia chegando mesmo a sugerir em 2019 a internacionalização da Amazônia o que envolveria a perda da soberania brasileira sobre grandes áreas daquela região e se considerarmos também a aproximação do Macron com grupos indígenas ligados a projetos como o Corredor AAA que tensiona criar uma grande área na Amazônia entre os Andes e o Atlântico um projeto que pode alimentar movimentos separatistas e de emancipação de tribos indígenas vemos que muitas potências internacionais estão cobiçando com apetite cada vez mais voraz as riquezas da Amazônia brasileira e ontem no primeiro debate entre candidatos à presidência dos Estados Unidos o candidato do partido democrata Joe Biden disse que conseguirá levantar um fundo internacional de 20 bilhões de dólares para ajudar o Brasil a preservar a floresta Amazônica uma iniciativa muito positiva e que seria muito bem vinda se o Biden não tivesse estragado tudo ao fazer uma grave ameaça ao Brasil dizendo que se o nosso basicamente é te dou dinheiro se você não usar o dinheiro para fazer isso te mata, tá ligado? isso basicamente o que aconteceu tá aqui o dinheiro vai lá comprar o que? tá aqui o dinheiro vai lá comprar um PC se você perder esse dinheiro aqui não volta mais para casa basicamente vai tentar fazer comprasse, tá ligado? se o nosso país não cooperar ele pessoalmente irá aplicar sanções econômicas mas significativas ameaçar um país com sanções é uma atitude extremamente grave e o Biden ainda na condição de candidato ao fazer essa ameaça indica claramente que se vencer irá encarar o Brasil não como um aliado mas sim como um possível adversário na região se o Biden tivesse parado de falar após anunciar o tal fundo de 20 bilhões teria passado uma imagem de parceria passaria uma imagem positiva para ele já que tem um candidato tendo em conta que tipo o Bolsonaro e o Trump são meio que parceiraços acho que você entende e o Biden entra com essa forma de ameaça e tendo em conta que tipo o Bolsonaro também é um cara muito passivo tá ligado? o Bolsonaro é muito passivo talvez não é aquele que recebe uma ameaça e fica quieto então é bem difícil conversar com esse tipo de pessoas que são meio que caóticas por exemplo eu não sou uma pessoa muito conversada eu sou uma pessoa muito esquentada e quando eu vejo uma coisa tipo já é aquilo tá ligado? então acho que no debate com o Biden eu não seria um oposto se bem que se ele me desse uma grana legal eu seria uma gorda, tá ligado? mas ao ameaçar deixou bem claro que se ganhar os Estados Unidos e o Brasil passarão a estar em lados opostos possivelmente também em outras questões e siga o canal também mas é isso aí pessoal deixem nos comentários aí que vocês já acham sobre isso sobre o que está acontecendo aí entre os Estados Unidos entre o Brasil, o Biden entre os Estados Unidos e o Brasil entre a Amazônia e tudo mais o que está acontecendo aí deixa o vosso parecer sobre o que está acontecendo aí o que vocês acham que vai acontecer tá ligado? então se você gostou do vídeo deixa o like eu acho que não apresentou todos os fatos possíveis quem souber mais sobre o que e possa acrescentar no vídeo deixe nos comentários aí que vai ajudar demais rapaziada dá uma ajuda a nós seja membro do canal subscreva-se até o link da minha vaquinha na descrição do vídeo se quiser me ajudar mano ajuda lá ajuda lá ajuda lá nós aí é um sonho que eu realizar para conhecer o Brasil manda ajuda a mim que vai ser demais ok? estamos juntando nós até a próxima ok? vamos lá